A Prefeitura constituiu, na semana passada, o Comitê Gestor de Medidas para o Enfentramento dessa pandemia da Covid-19. Já vem ocorrendo uma série de ações institucionais da Prefeitura, decretos, iniciativas do ponto de vista da saúde, iniciativas do ponto de vista social. E ao longo desse final de semana, nós tivemos a oportunidade de conversar com vários atores, entre eles atores da Universidade Federal do Piauí, empresários. E estamos iniciando, quer dizer, já iniciamos um conjunto de conversas com os setores produtivos e também com sindicatos de trabalhadores para conduzir um planejamento de ações para a retomada gradativa das atividades econômicas da cidade. Essa é uma diretriz do Prefeito Firmino Filho. Nós montamos um planejamento que supõe uma matriz de risco e essa matriz de risco é orientada fundamentalmente por três tipos de fatores. A questão da velocidade da transmissão ou da disseminação do vírus, a questão da prontidão do sistema de saúde e também a questão econômica do impacto de cada um dos setores sobre a vida econômica da cidade. A determinação do Prefeito é que esse grupo que é composto por mim, o secretário de Finanças, Canindé, e o secretário de Educação, Kleber Montezuma, nós conduzamos essa conversa com todos os setores produtivos, com os setores de trabalhadores para que a gente possa oferecer um planejamento e quando a Prefeitura tiver os resultados mais recentes de disseminação do vírus na cidade, se possa trabalhar na questão da abertura gradual das atividades.